E é mais ou menos deste jeito Comecei a lida no clalhado dia No fundão de campo a queitai com a boiada Pra vir pra mangueira numa manhã fria Tudo no Brasil, arisco e ligeiro Atira o puxeiro no meu cusco amigo E a roja na tropa, no ferro e no coice A roja de valente é pra pegar comigo Quem tem pé no braço é marapacho cheia Tentou o fosca, sol e tirador Já cai a carcada ao centro da mangueira Pronto pra peixeira do teu castrador Ao cair a tarde agarrei a cordeona E fiz a chorona em quarto no espaço Depois ensinei uma égua na zona E fui pra mangueira dar tiro de laço Levantei o braço e mandei o tronçado Que a lei e o zebou que já tombou derrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chico saiu o trópico A cachaça na água para a luz da memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Mesmo se o patrão faça pra mim agora Um verso pra instância e da corumim Ser irmão, irmão, matem a mãe, vem Os vagos na fina só bateu de são Castração, a piada, o outro igual não tem Esse é o ritual, negue do meu rincão Ao cair a tarde agarrei a cordeona E fiz a chorona em quarto no espaço Depois ensinei uma égua na zona E fui pra mangueira dar tiro de laço Levantei o braço e mandei o tronçado Que a lei e o zebou que já tombou berrando Em pouco segundo levantou o castrado Rebatendo o chico saiu o trópico A cachaça na água para a luz da memória Vai ficar na história o que eu fiz aqui Mesmo se o patrão faça pra mim agora Um verso pra instância e da corumim Ser irmão, irmão, matem a mãe, vem Os vagos na fina só bateu de são Castração, a piada, o outro igual não tem Esse é o ritual aqui no meu rincão Vamos embora, amigo, colegas E assim nós vamos ensinar O puríst это cachache O ritual aqui no meu rincão E assim nós vamos ensinar E assim nós vamos ensinar Um verso pra instância rupai